Fala pessoal, trago pra vocês hoje um método alternativo de conseguir jogar o Meta Horizon Worlds estando no Brasil. Então segue aqui comigo. Acesse o seu aplicativo da Oculus, clique em menu, depois você desce lá embaixo no central de contas. Lá embaixo, a central de contas. Depois você vai lá embaixo de novo e clica em contas. E se você tiver Facebook e Instagram vinculados aqui, você pode remover. Não se preocupe que não vai perder nada, só não remove a conta meta, tá bom? Remove Facebook e Instagram. Depois de fazer o procedimento, você até pode colocar sua conta de Instagram e Facebook novamente, tá bom? Mas eu vou remover aqui, porque esse processo aqui tem que tirar, porque se você deixar o seu Facebook e o seu Instagram, ele vai puxar a localização e não vai funcionar na nossa gambiarra. Na sequência, eu quero que vocês instalem no seu celular uma VPN de sua preferência. Vai lá na Play Store ou no Google e baixa uma VPN que seja grátis. Eu estou usando aqui a VPN da Avira e eu vou entrar aqui nos Estados Unidos, em Miami, tá bom, gente? Não é obrigatório ser Miami, mas bota Estados Unidos aí na sua VPN. Eu também recomendo a NordVPN, a TunnelBear. Então você pode usar qual que você quiser aí, beleza? Depois você abre o seu aplicativo da Oculus. De novo, pode ser que ele bugue, assim você fecha ele, abre de novo. Porque como usou a VPN, vai estar simulando que está em outro lugar. Então ele pode dar umas bugadas loucas aí. Depois você procura lá em cima por Meta, dentro da loja, né? Você procura por Meta e vai vir o Meta Horizon Worlds. Se ele não estiver disponível ali para você baixar, você vem em Eventos, procura um evento ali da Meta Horizon Worlds. Aqui o meu já apareceu disponível para baixar, posso clicar ali e baixar. Mas antes de clicar em baixar, você deixa o seu VR conectado na sua rede Wi-Fi, na mesma rede que o seu celular está, seu celular com Bluetooth e GPS ativados. Porque quando você clicar em baixar, na hora lá dentro do seu VR vai começar a fazer o download do seu Meta Horizon Worlds. Caso não esteja disponível aqui para você clicar em baixar, você vai em Eventos ali onde eu falei. E um dos primeiros eventos vão ser os eventos do Meta Horizon Worlds. O primeiro evento aqui, o evento Night of the Living Dead, você clica em Tenho Interesse e automaticamente ele vai te falar Você não tem o Horizon Worlds instalado, clique aqui para instalar e aí vai te levar para a página e vai dar certo. E perceba que ali embaixo estava Download na fila e depois que eu cliquei para participar do evento, o download realmente começou. Então é legal você ficar com essa dica aí também. Se o download não começar, clique em Tenho Interesse no Evento e ele vai começar. Vou mostrar para vocês dentro do VR aqui, o download iniciando sozinho. E para jogar não precisa de VPN, tá gente? É só pegar e jogar. E eu quero agradecer os inscritos Alex Bastos e Kleber Leite lá do grupo do WhatsApp pelas dicas que eles deram para fazer esse vídeo aqui. Muito obrigado, rapazes! E aqui na descrição, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, vai estar o link do WhatsApp do Meta Horizon Worlds para você entrar lá e estar jogando junto com a galera brasileira. E se esse método aqui não deu certo para você, aqui na descrição também vai ter o meu primeiro vídeo, né? Que foi o primeiro método. Então, com certeza, um dos dois vai dar certo para vocês aí. Eu espero encontrar vocês lá no Meta Horizon Worlds, o metaverso da meta. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho